Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar e configurar uma assinatura aqui no Gmail. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Então vamos lá, seja no ambiente corporativo, seja na sua faculdade, você vai perceber que os e-mails tem no rodapé ali uma assinatura. Então é essa assinatura que a gente vai estar criando agora. Então você vai ter que vir aqui no canto superior direito, onde ficam as configurações. Eu vou clicar e a gente vai ter esse botão ver todas as configurações. Então basta clicar nele e logo em seguida ele vai chegar nessa página de configurações. E para a gente procurar a configuração e para a gente criar uma assinatura, eu vou descer. Vai ficar quase no final ali. Então nós temos aqui a assinatura. Então aqui a gente pode estar criando várias assinaturas e configurar para o nosso uso oportuno aí. Quando você for enviar os seus e-mails, ou responder, ou encaminhar. Então aqui eu posso clicar em criar nesse botão. Criar novo. E aqui eu vou dar um nome para essa assinatura. Vou colocar oficial. E vou clicar em criar. E aqui a gente vai inserir o conteúdo dessa assinatura. Por exemplo, vou colocar main, main tutoriais. E agora eu vou dar um enter. E vou colocar tutoriais, dicas e informação. E agora pessoal, a gente pode estar formatando esse texto aqui. Por exemplo, main tutoriais. Eu vou colocar em negrito. E esse texto de baixo, eu vou colocar em tálico. Que você pode estar formatando, alterando a cor do texto. Inclusive eu posso adicionar uma imagem. Clicando aqui nessa ferramenta, inserir imagem. Então eu vou clicar. E aqui pessoal, em upload, eu posso selecionar um arquivo do computador. E trazer para cá para o nosso e-mail, para a gente compor com a nossa assinatura. Então, selecionar arquivo. Eu tenho uma imagem aqui. Eu vou clicar em abrir. Vamos aguardar um pouco. E já inseriu a imagem. Porém ela ficou muito grande. Como vocês estão percebendo aí, eu posso clicar nela. E vai aparecer algumas configurações. Ela está no tamanho original. Eu posso colocar em tamanho grande, médio ou pequeno. Então eu vou selecionar pequeno. E ela vai ficar um pouco melhor para a gente visualizar em nossa assinatura. Então pessoal, beleza. Eu configurei minha assinatura. Eu vi que ela está certinho da forma que eu quero. Você pode fazer da forma que você quiser. No estilo que você quiser. E aqui embaixo, eu tenho aqui padrões de assinatura. Para uso em novos e-mails. Qual é a assinatura que eu vou utilizar para enviar novos e-mails? Então eu vou clicar aqui. E vou selecionar a assinatura oficial. Então você pode estar fazendo isso. E para uso em respostas e encaminhamentos. Está sem assinatura. Eu vou selecionar. E colocar a assinatura que a gente acabou de criar. Que é a assinatura oficial. Feito isso. Eu vou descer. E vou salvar alterações. Então faça isso. Clique em salvar alterações. Já foi salvo. E ele voltou para a tela inicial. Para a caixa de entrada. E agora eu vou clicar em escrever. Para a gente ver como é que vai ficar. Então beleza. A gente pode adicionar o destino. O assunto. E agora a nossa assinatura já vai vir pré-configurada em nosso e-mail. Então você pode digitar. Conteúdo. Conteúdo do e-mail. Então você pode enviar. E ela já vai com a sua assinatura. Inclusive quando você for responder o e-mail. Quando você for encaminhar o e-mail. Ele já vai estar configurado com a sua assinatura. Então pessoal. É muito simples. É muito fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Então galera. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu.